Olha só essa belezinha aqui, muito bonito o celular, é o Leeko Le2-X526, o celular que eu importei aí, custo dele está em média de R$400,00 na Banggood, vou deixar o link na descrição para quem estiver interessado, para quem sempre estiver interessado em um aparelho, link na descrição, você compra seu aparelho e ainda ajuda o canal, também tem o link aí do Apoia-se, vou sempre manter ele agora, para aquelas boas almas que puderem e quiserem dar uma força para o canal mesmo, então vamos falar diretamente sobre esse aparelho aqui, acabamento todo em metal, tela de 5.5 Full HD, solta a vinheta e eu vou continuar. Agora sim, vamos lá, não se esquece aí, comenta aí a vontade, compartilha com a galera para ajudar a fortalecer o canal, se inscreve aí também se você ainda não for inscrito, e dá aquele like, não esquece de dar aquele super like aí para estar ajudando. Então vamos olhar diretamente para esse aparelho, olha só aqui em cima o que nós temos, infravermelho, não é só a Xiaomi que trabalha com celulares com infravermelho não, então ele vai ser útil com o seu controle remoto, olha só essa tela aqui, muito bonita, muito boa, olha só aqui a traseira também, eu peguei aí, eu peguei aí, o modelo Bolt, como eu falei, apenas R$ 400, mais o frete, taxa apenas se você for taxado, nem sempre será, isso aqui é só pintar uma olhada aí no corpo dele, de perto, olha só, entrada USB tipo C já, então é uma entrada já padrão moderno, então ele carrega bem rápido, cerca de uma hora e meia, eu vou mostrar de perto para entrar mais nos detalhes, e já vou deixar aí também já as especificações dele, as dimensões, vamos lá, então tá aqui o leco, os botões dele, olha só, fica aqui embaixo mesmo, são botões sensíveis ao toque, quando você aperta, ele acende a luz, o resto do tempo você vai ver assim, essa chapa dourada, no caso da cor que eu escolhi, aqui a sua telona de 5.5 Full HD, aqui em cima temos apenas uma câmera, e um sensor, você vê que esse contorno aqui na tela, preto, ele dá uma impressão de ser borda um pouco mais fina, apesar dele não ter bordas muito largas não, ele é bem gostoso na pegada, como eu já mostrei já, essas características aqui dele, olha só que interessante, dá uma girada aqui só para ver de perto, que esse acabamento dele é bem bonito, ele tem entrada para os tipos de operadora, porém ele não tem entrada para cartão de memória, tá bom? por isso que eu já logo peguei a versão aí de 64G, aqui a traseira, que você vê só, símbolo da marca, Lerê, que assim, parece um vidro até, sabe, um metal bem brilhante mesmo, bem reflexivo, e aqui também, o leitor biométrico, opcionando até uma limpada nele, porque ele reflete muito bem, é um espelho, sua câmera, e o seu LED flash dual tone, aqui o mic, E aí, visualmente, vocês já viram já, apesar de os celulares modernos agora estar saindo com o novo padrão de tela, que é o 18x9, ou até 20, 21x9, 19x9, está variando um pouco, esse aqui é o padrão antigo, 16x9, isso muda, literalmente, a estética da tela, na prática, não muda praticamente nada, então, olhando aqui, é isso, a pegada dele vai ser aquela lá, de um Galaxy J7 Prime, J7 Pro, algo aproximado a isso, e ele tem 153 gramas, não é pesado não, é que ficou legal pelo tamanho dele, a sua tela é Full HD, uma tela bem bonita, com bastante qualidade, e aí, vamos falar aqui, diretamente, do sistema dele, o que que nós temos dentro desse aparelho aqui, de configuração, aí, olha só, aqui, a gente já consegue dar uma olhada já, o modelo do aparelho e tal, é, pra comentar, ele tem alguns contras, que não é nada que realmente muda a vida, mas tem que ficar ciente, é o que? Seu Android está na versão 6, e não será atualizado, agora, configuração, que não é nada mal, ele tem o Snapdragon 652, e o Madreno 510, na verdade, ele vai ser bem equivalente ali, ao 625, apesar de marcar aqui, uma pontuação maior no AnTuTu, a equivalência dele, no uso dia a dia, vai ser essa, porque já é um pouco mais antigo, esse chipset, então, ele não é ruim, mas ele cai ali, pra categoria, do 625, que ainda faz muita coisa, na análise de desempenho de jogos, vocês vão entender melhor, aí, aqui, olha só, essa versão aqui tem 64GB, de armazenamento, 3GB de memória RAM, aqui a gente vê mais alguns detalhes, né, que é 64bit, octa-core, ele, no caso, é um octa-core, a 4x1.8, mais 4x1.4, tem uma bateria de 3.000 mAh, isso eu também tenho que dizer, lembra um pouco aquela famosa bateria de iPhone, não é uma bateria que dura muito, não, é uma bateria que se você usar bem, durante o dia, você vai acabar precisando dar uma carga, mas, são apenas 400 reais, e dependendo do seu uso, vai consumir menos, hoje mesmo, que eu não estou usando muito, são meio-dia, e está em 79%, então, vai variar, aí, do uso, da necessidade, e, ao menos, ele vem com carregador rápido, no USB-C, que, em uma hora e meia, ali, está 100% carregado, então, vamos falar, aqui, do sistema operacional dele, que é bem modificado, se você olhar, aqui, por cima, tem alguma mudança de ícone, nada demais, configuração, ele vai ter, aí, as configurações, é, um pouco mais específicas dele, ele roda no chamado, EUI, né, pode ser, aí, pode ser, EY, não tenho certeza, como é chinês, a pronúncia dele, lá, é diferente, não vou saber dizer, mas, é, EUI, está no 5.8, mas, como eu disse, ele é bastante modificado, até, então, se você puxar aqui, você só tem central de notificações, não é igual, a maioria dos Androids, que você teria os menus, aqui em cima, não é, você tem que apertar, aqui, olha só, no botão, aí, aqui sim, ele abre todas as opções, as opções principais, que você já deixa aqui, pode customizar, certo, vocês conseguem ver, aqui, as opções que ele tem, aqui em cima, você já tem vários atalhos, legal, porque você tem um atalho, para câmera, calculadora, lanterna, você tem aqui, o controle remoto, tem aqui, para recortar, tem vários atalhos, aqui em cima, o brilho, que você pode deixar, ele no automático, ou, nivelar conforme a vontade, ele tem um nível de brilho, até que bom, a tela é gostosa de mexer, ela é bem lisa, até, aqui você vai conseguir ver, tá vendo, todas as janelas, eu posso, dar aqui os cliques, as configurações nela, então, ele tem, esse Android, bastante modificado, sim, mas, você se acostuma, com ele, e aí, vai ser, normal, aqui, bastante jogos, que eu vou fazer, o teste de desempenho, dele, inclusive, Dragon Ball Legends, que algumas pessoas, estavam perguntando, para mim, a auto que pediram, e aí, vocês vão ter, uma noção, melhor, de potência, assim que eu fizer, aqui, vocês viram, um pouco, do sistema deles, para ter uma noção, né, captura aqui, que é, legal a captura, porque eu já consigo, já, fazer isso daqui, dimensionar, o que que realmente, eu quero capturar, na janela, né, isso é bom, já tenho aqui, algumas configurações, também, então, um sistema bem completo, apesar de ter, suas deficiências, é um celular, de 400 reais, e, não se arruma, um celular, de 400 reais, nem importando direito, pior ainda, com 64 giga, acabamento mental, na categoria, que ele é, então, sim, pensando nesse valor, mesmo com as deficiências, que ele tem ali, que é, bateria, esquenta um pouquinho, sim, se você estiver usando muito, em raros momentos, chegou a dar uma fechada, ali, em jogos, não sei se por causa da temperatura, como estou usando, há pouco tempo, não configurei, ele tão bem, eu já pesquisei no mercado, tem muitas roms, que pode estar instalando, e como eu sei lá, que eu vou estar, fazendo o sorteio dele, quem for aí, o agraciado, com esse prêmio, que ganhar, aproveite bem, use a vontade, se quiser testar, uma outra ron, tenta lá, pesquisa bem, se informa, dizem que tem roms, estáveis, muito boas, que melhora, algumas problemas, que ele pode ter, por causa dessa falta, de atualização, mas, no geral, é isso que vocês estão vendo, um aparelho, bastante bonito, um leitor biomédico, que não é dos mais rápidos, mas, reconhece a maior parte, do tempo, apesar de, ficar bastante engordurado, de vez em quando, vai precisar limpar ele, mas ele é bom, né, no geral, não é um aparelho, que vai te fazer, passar raiva, em beleza, em potência, nada disso, já sabendo isso, sabendo que a potência real, nós vamos ver, na análise de desempenho, em jogos, eu vou entrar na parte, de câmeras dele, que eu, tirei algumas fotos, e tal, para ter uma noção, então, como nós já vimos, é uma câmera aqui, frontal, de 8 megapixels, abertura 2.2, e atrás, nós temos, uma câmera também, lente única, de 16 megapixels, abertura de 2.0, e a, muito legal, filma até em 4K, mas, por ser um celular, já um pouco mais antigo, você não vai ter, alguns efeitos modernos, que é o modo retrato, por exemplo, ao mesmo tempo, que você vai ter, movimento, HDR, embelezamento, cena, câmera selfie, traseira, você pode colocar, marca d'água, nas fotos, aqui olha só, foto que eu tirei com ele, o HDR não força a imagem, mas, deixa ali bem bonito, eu vou colocar algumas, aí em tamanho grande, para vocês terem, uma noção melhor, da qualidade que ela fica, para quem estiver interessado, e, não, não deixa a desejar, não, vai ser melhor, que muitos celulares, aí baratos, da atualidade, ainda, principalmente em câmera, vou até dar um exemplo, com certeza, como eu usei, a câmera dele é muito melhor, que a de um Redmi 6, um Redmi 6A, possivelmente, vai ser melhor também, que a de um Galaxy, J6, J6 Plus, um Moto G6 Play, no mínimo, vai ser muito equivalente, então, ela é bastante interessante, tira fotos boas, em boas condições de iluminação, em baixa claridade, nós sabemos, que a maioria dos celulares, tem deficiência, recebe celulares mais, topo de linha, então, funciona super bem, como eu disse, vou colocar aí, as fotos aí, dá uma olhada, tira a dúvida, à vontade, e, aguardem o sorteio, fiquem de olho, lá no Instagram, certo, precisa estar inscrito, na página do YouTube, e no Instagram, também, para poder concorrer, então, vamos lá, as fotos, para a gente finalizar, e no Instagram, E assim ficou pronto. E aí? A análise de desempenho em jogos está a caminho. Vai sair em breve. Mas o que vocês acharam já já com a primeira impressão em um celular com esse acabamento, esse design, essa configuração e custando apenas R$ 400 para quem vai estar importando? E não esquece também, like no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações do conteúdo que vai estar sendo lançado aqui, novidades sempre no canal. Se inscreve aí também, compartilha com a galera, comenta aí à vontade para tirar suas dúvidas, fazer os seus comentários do que você acha de interessante aí. E aquilo que você tem como dica também, tira essa dúvida, comenta à vontade aí. Tamo junto. Então é isso. Muito obrigado por acompanharem mais um vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Fiquem com Deus e até o próximo.